Eu acho que eu vou midi, hein, mano. Só falta eu afundar o time. Não, mano, eu não vou afundar meu time, cara. Por favor, escolha um herói. Nossa, esse cara tá chato. Mas teve um comentário aqui do vídeo que eu achei maravilhoso. Aqui, ó, a Brianna. Os uruguaios dominando o xingamento. Aqui a gente tem tipo um rank, né? Que aí tem tipo brasileiro, tem uruguaios, tem argentino. É o rank do xingamento, mano. A gente briga pra xingar mais. Quando a gente cai junto, mano, é pra se xingar, velho. A gente treina mecânica de xingamento, velho. Isso eu não tô ligado, mano, é que é assim que se joga, velho. Olá, eu sou o Ilionson italiano. Eu vim lembrar a voce esse. Que esse vídeo foi retirado da live na AdLive. É só do Aixar o app procurar ornotes. Ei, amor, você já falou pra eles que tem como comprar diamantes mais batatos e oficiais pela Codácio? Não. Ah, tá ok. Mano, aqui tem o rank de xingamento, mano. Eu entro pra xingar mesmo, tá ligado? Eu quero xingar, mano. Ô, Júpiter, bota aí, mano. Bota aí, bota aí pra todo mundo saber. Ele é que não sabe, mano. Eu jogo pra me irritar, mano. Eu tô pra ficar puto. Eu fico tiltado, velho. Na moral, eu tô tiltado, velho. Quem entra na minha frente aqui vai... Toma, seu bananão. Já toma o xingamento, já. Já toma, palhaço, palhaço. O meu tiro satisfeito, gente, ó. Jot, 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 jot. Ai, para. Bananão, 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 lá, ó. Já vem assim o efeito do meu jogo, mano. Caraca, ele é bem forte quanto aqui mesmo, né? Tá, vai, vou focar, vou focar. Vou pegar o head. Vai, vai, vou focar, vou focar, porque eu tava focando aí, mano. Era pra ter puxado ali, não puxei, aí bati no cara, nada a ver ali que me tancou. Agora eu vou jogar. Vai arrombar, sacanagem. Tô brincando. Eu tenho que ficar ativando a primeira que ela dá mais dano. Vamos lá. Vamos caitar esse bichinho aqui, ó. Os dois times fizeram a mesma coisa, que é tretar no começo. Você virou... Virou rixa. Ai, não pegou no Bruno. Mas no caso, já pega. Tá nível 3, tá nível 3. Droga. Não deu, não deu, não deu. Beleza, vamos destacar um pouquinho, mano. O segredo aqui é me destacar no começo, cara. Vamos destacar da boa. Que aí o crescimento dela é maior do que o dos tanques, aí eles têm mais dificuldade pra tankar, entendeu? E como a primeira batinhária, esse cara fica juntinho, enfim, a gente derrete todo mundo. Vou deixar o farm pro top, lógico. Não vou roubar o farm do top, não tem pra quê. Tudo bem que eu roubei a jungle, mas não vou roubar a lane, tá ligado? A jungle vai valer a pena. Eita, meu Deus. Não, 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 não. Não, 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 não. Tentar acertar sem pra descer. Ó, chegou o dragão. Dei o dano real nele, com o red, ó. Ó lá, tô batendo em área, ó. Tá batendo um monte, ó. Isso aqui me matar. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou destacar esse bichinho aqui, ó. Ele vai me dar cura, eu não vou precisar ir base. E eu vou continuar na jungle isso aqui, ó. Ou eu posso até fazer isso aqui, vamos ver se dá. Tá indo bem rápido. Boa, deu bom. Foi uma aposta. Fazer uma bota. Uma coisa que a galera não sabe, tá? Mas a Kimi, né, você nunca vai ver uma Kimi for AD. Eu até fazia antigamente, mas hoje em dia você não vê mais uma Kimi for AD. Por quê, galera? Porque a Kimi, por que o nego faz o AD nela? A pessoa acha que é só pra ser híbrido, né? Galera, acha que é só pra ser híbrido, mas não. A gente faz o AD, pessoal, que é pra limpar a jungle mais rápido. Por isso que aí o item da jungle também vem o emblema, né? A gente faz o emblema também. Porque aí a gente limpa bem rápido com o emblema AD. O escalamento dela é com AD, ó. Se você clicar aqui, ó. Tá vendo aquele vermelho ali? Vermelho não, é laranja. Esse laranja quer dizer que a skill vai aumentar o dano dela com o AD. Que é ataque físico. AD é ataque damage. Que é ataque físico. Entendeu? E AP é dano mágico. AP é ability power. Beleza? Ou seja, você faz AD, limpa mais rápido da jungle, tem um Cleo aí melhor assim, tá ligado? E a sua primeira continua dando dano. Porque ela bate AP se você deixar ativado. Mas depois, esse escalamento ele diminui. Depois não vale mais a pena. Aí que você começa a fazer item AP. Entendeu? Tipo, agora eu vou pra desespero. O Red é importante por causa do dano real. O dano real é muito importante. Ela bate muito longe. Então ela bate toda hora esse dano real. Que dá slow. Olha lá. Tá vendo o slow que ele tomou? Deixa eu tirar pra cá. Acho que não pegou é não. Vamos forçar aqui em cima. Não, vamos forçar o mid. Primeiro é bater em área. Tá vendo? Dá dano roxo. Aí vai acabar. Vai bater vermelho. Tá vendo? Acabou a energia, bateu vermelho. Que é o dano AD, o vermelho. Mas a gente sempre usa o primeiro. Embora ele não pegue em torre, né? Aí você tem que desligar. Vou usar esse aqui, ó. A energia dela você tem que ficar usando a segunda, né? Ó, tem um montão de farm. Eu vou pegar esse farm todo agora. Agora, a minha tartaruga vai ser bem mais rápida. Vamos ver se não vai ser troll, né? Olha a velocidade que tá agora. A galera que não conseguiu sentir a diferença, olha a primeira tartaruga e olha a segunda. Esse é o motivo que se faz AD. É muito rápido o dano entra, sabe? É uma diferença muito grande. Então, agora eu posso desligar primeiro e vou mostrar pra vocês, ó. Olha a velocidade, ó. Eu só passo e farmo, ó. Olha o quão forte que é isso aqui. Geralmente a gente não mostra, tá ligado? Mas é por isso. Ó. Olha a velocidade que você faz. E a primeira dá dano também. Eu tô com todos os buffs do jogo e eu tô forte pra cacete, ó. Ó, olha o dano. Só passando e farmando, ó. Boa. O head é o maior segredo do seu early game, o head. O head é muito importante. Ele vai te dar uma ajuda muito pra você fazer o teu desespero e tal. Muitas vezes quando eu tô atrás eu nem paro de fazer desespero e vou gerar tu dano AP. Por causa do farm. Se você ficar muito atrás o time inimigo não vai deixar tu farmar aí. Não adianta fazer AD. Ele tá achando que tá tankando, mas ele não tá tankando, não. Precisa fazer alguém pra bater nele. Tá bom. Só bora, ó. Falta algo em torno de, sei lá, 500 de ouro. Por aí. Pra fazer o desespero. A primeira é boa pra você farmar bem longe, tá vendo? O range é maior. Eu não vou lá em cima não, não tô afim de dar taruga. Eu quero pegar mais desespero logo, ó. Isso aqui se chama Power Farm. Quando você se dedica a só farmar pra fazer teus itens, sabe? Tô roubando deles, isso é bom. Agora eu não preciso necessariamente do red. Olha o dano que o Bruno tomou, ó. Eu tô full stack já, viu? Aqui acho que não vai ter ninguém, a gente tá com medo. Ó, agora eu fiz errado. Agora eu vou fazer esse cara aqui, vou fazer o slow. Não necessariamente agora eu preciso do red pra dar dano. Se do red. Red é sempre muito forte. Daninho de leve. Aí o red e o blue, mano, a gente não para de pegar, velho. Não para, não para. O blue a gente só dá pra se alguém tiver muito preocupado, sabe? Os caras que, tipo, falam raba, usa, assim. Que vai fazer um strike enorme, mas não. Se não tiver, a gente continua pegando igual louco. Vem pra isso aqui. Vem pra isso aqui. Eu não posso morrer. Não posso bater nele, não. Agora eu posso, eu tô bem longe. Nossa senhora. Tomar cuidado. Tô agressivando que eu tô no limite, né? Tô no limite dela, aí. Geralmente a gente morre quando a gente tá fazendo isso, viu? Isso quer dizer que meu dedo tá no talo. Passar com a tapa aqui e deixar um slow push. Tá, o time dele está aqui. Nossa, o tanque tava aqui. Tô morto. Não posso bater. Caraca, o tanque tava aqui, mano. Eu precisava dar queimação. A queimação aqui ia ser bem mais legal, mas eu vou terminar de fazer o gelo primeiro. Vamos ver se eu roubo. Nossa, se eu roubar isso aqui vai ser perfeito. Roubei. Tô jogando meio solo, tá ligado? Não tem tanta defesa assim em torno de mim. Boa, levou top. Olha o desespero, mano. Olha o desespero. Agora é fogo, mano. Não tem segredo não. Isso é divisão, ó. Ele não vai atacar tudo isso aí, ó. Olha, eles estão tudo ali em cima. Eu vou puxar aqui logo, ó. Deixa eu ver se vocês não querem me ver, querem ver ele vir. Aqui vai ter o Bruno, ó. Deixa eu deixar errado. Tá. Tá com muita vida, tá com muita vida, Lord. Vou curar minha vida aqui, ó. Vou curar mais um pouco, que eu quero botar pra Team Fight. Matar esse cara aqui. E foi. Boa. Tá vendo? Eu tô basicamente jogando sozinho, tá ligado? Não tem muita gente pra me defender, não. Agora a gente tem que puxar o top, que o bot já tá puxado. Tem que puxar todas as rotas pra ficar bem... Cercado do time inimigo. A gente faz um cerco e eles não conseguem sair. E a química é muito forte, cara. Deixa eu ver. Acho que eu vou fazer isso aqui, ó. Ou isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Ela é muito forte a química, galera. Porque... Ela não para, mano. De andar, tá ligado? Só desse red. Acabou, ó. Vou chegar perto pra bater. Tô batendo em área, galera. Presta atenção, ó. A gente precisava forçar mais, mas o meu time tá muito na... Tá muito atrás. O meu time não... Não tá aliado que a gente precisava forçar. Deixa eu levar isso aqui, ó. O meu time não força. Aí o time dos caras vai forçar alguma hora. Tô se é pra top cair, porque essa luta acho que a gente não ganha, não. Não tem como ganhar essa luta sem mim, tá ligado? Eu sou o maior DPS. Quando o Lorde tá vindo, galera. Dá uma dica pro pessoal. Tu tá vendo o Lorde chegar na base inimiga? Não espera ele morrer. Eu não espera ele tancar. O tanque, quem tá na frente, se foda o que tiver embaixo, tá ligado? Só vai. Destrói, mano. Que é um Lorde do teu lado. Pô, já passou a Kimi. Mano, quem tiver na frente vai tomar muito dano, velho. Tu vai tancar. Provavelmente tu vai morrer. Mas não deixa, velho. Não deixa no impai, não. Que vai valer muito a pena. Se tu não fizer isso, vai acontecer isso. Tu faz um Lorde e tu dá só meia barra de dano, tá ligado? Ih, não vai dar tempo de nascer, não? Vai, vai dar tempo. Vai dar tempo. GG, ele não dá, não. Acho que eu quero roubar meu Head. Tchau, tchau, tchau. Não posso bater em AD, não. Com o BAP eu posso. Boa. Tá vendo que agora a AD caiu? A desespero agora não tá fazendo muita coisa. Contou de flecha, eu não tenho ninguém na minha frente. Isso é um problema muito grande. Esse cara tá Lorde, eu vou tentar meter o Maute lá. Vai que você tá limpando a top agora. Se embaixo que eu devo jogar de soldado, né? Fizeram. Tá vendo que meu time não chega ninguém pra me ajudar? Cadê meu time? Olha isso. Aparece a tensão do meu time, não aparece um cara pra me ajudar. Foda. Vamos vender esse cara aqui agora? Tá usando pra pokear agora, como não tem como. Vou fazer isso aqui mesmo. Ninguém pra me ajudar, eu tô solo. Olha como é que perde o jogo fácil. Não tem um Bax a plantar na frente da Chang, não tem um Gatote pra atirar, desviar. Não tem um Show pra chutar, eu já pedi ajuda. Você vê, a AD na hora da luta, que o DPS aqui tá morto, quer lutar. Agora mesmo com o Red a gente não vai conseguir puxar. Esse é o problema. Top, 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 top. Olha isso, o Bax tá falando pra focar o X-Borg, mano. Isso aí morre não, velho. O cara já tá tentando pegar. O cara já tá tentando pegar. O cara já tá tentando pegar. Tem Red. Ah, tem Red. Tem que pegar mais no bot agora. Vou fazer um bagulho meio estranho. Vou tentar explitar. Talvez se eu explitar, se eu sair do padrão, dê bom. Vou fazer um bagulho meio estranho. E você irá. E você irá. Bora. Gente, que som estranho. Que susto, mano. Acho que é GG, hein? Acho que é GG, hein, mano? Caralho, que jogo louco, hein, mano? GG. Cacetada. Meu amigo. Cacete. Difícil, hein, mano? Bicho, moleque. Eu vim de comi 3 dias, mano. 3 dias, mano. Rapaz. Olha isso, mano. 157k. Só tinha eu pra dar dano, né, mano? Se a gente ia se aproveitar do Lorde, ia ser bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Mas a gente não aproveitou o Lorde. O time não quer dar engage. Tem 4 maluco pra dar engage. Nenhum foi lá pra dar engage. Caramba, velho. Caramba, velho. Não tem que falar, não. Suado. É. Não tem que falar, não tem que falar. Obrigado.